Toda garota diz que eu sou bonito e gostoso, corpinho e charmoso e quis ser amar Agora te vejo com outro em minha frente, toda feliz e contente, querendo me esnovar Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Breve o comentário e vai correr por aí, eu não vou poder sair pela sua sequer Porque realmente eu sou bonito e gostoso, corpinho e charmoso e não sou um tipo qualquer Mas eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Toda garota diz que eu sou bonito e gostoso, corpinho e charmoso e quis ser amar Agora te vejo com outro em minha frente, toda feliz e contente, querendo me esnovar Mas eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Breve o comentário e vai correr por aí, eu não vou poder sair pela sua sequer Porque realmente eu sou bonito e gostoso, corpinho e charmoso e não sou um tipo qualquer Mas eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você, você foi toda minha e eu também fui de você